E por falar em Centro Universitário do Sul de Minas, a instituição está investindo em um espaço que deve ser usado por empreendedores de forma compartilhada. Os objetivos são apoiar estudantes e profissionais no planejamento e início de um novo negócio e criar um ambiente colaborativo. Compartilhar é uma palavra cada vez mais utilizada. Muita gente compartilha fotos, músicas, perfis e dezenas de outras coisas. E o mercado está atento ao compartilhamento, só que de bens e serviços. Já ouviu falar dos espaços co-working? O co-working é um modelo de escritório baseado no compartilhamento de recursos e espaço. Então aqui se reúnem profissionais liberais, empreendedores, empresas que estão começando, startups, e todas elas compartilham os mesmos recursos, aproveitam o espaço, está localizado no shopping, o que já amplia mais a rede de contatos, e ao mesmo tempo que resolve aquele problema do profissional liberal, que é de estar sozinho em casa. O home office fica sozinho e aqui ele encontra pessoas, ele amplia a rede de contatos dele, ele faz amizade, cria novos projetos. É uma novidade aqui, mas em grandes centros já é bastante comum esse tipo de modelo. Em São Paulo, Belo Horizonte, outras cidades, a gente encontra co-working espalhados pela cidade toda, dentro de shoppings, nos centros de comércio, centros de negócios. O local deve ser inaugurado nas próximas semanas. O espaço compartilhado conta com internet, sofás e sala de reunião com projetor. A gente tem duas modalidades aqui no co-working. O residente, que aí ele vai passar por um processo seletivo. A gente está selecionando startups, que são modelos de negócios enxutos e escaláveis, que crescem rápido, mas na maioria com base tecnológica. E ele passa por um processo seletivo, ele se torna residente. O residente do co-working, ele recebe mentoria, ele paga uma mensalidade e ele usufrui de todo esse espaço, da mentoria das pessoas mais experientes que a gente traz para cá, de eventos. E aqui ele tem mais chances de crescer e se tornar uma empresa realmente no mercado. A segunda modalidade é o uso de diários ou turnos. Então, o profissional autônomo, ele quer estar de viagem, estar indo na cidade, ele quer trabalhar, ele pode pagar pelo turno, amanhã, tarde ou à noite, ou um dia todo. E tem a terceira opção, que ele pode reservar apenas a sala de reunião, que é a única sala reservada que tem aqui. E aí ele utiliza aquela sala de reunião pelas horas que ele achar conveniente. Segundo a analista, o co-working é uma boa opção também para as startups. O primeiro momento é ele acessar o nosso site, que é o cep.unes.edu.br. E lá ele tem a chamada. A gente abriu uma chamada agora, o edital com as regras, com o formulário para ele preencher a solicitação de interesse dele. E a gente vai chamar ele para uma conversa, um bate-papo e ver qual o ramo da empresa, o que ele pretende. E ele vai vir compor uma das nossas três vagas no momento. A instituição de ensino recebeu as propostas de startups interessadas até o dia 8 de setembro. E os candidatos devem passar por uma seleção. Outras informações sobre o espaço co-working podem ser consultadas no site que aparece aqui na tela da sua TV. . .